e aí pessoal mais um vídeo no canal lembrança aqui do nordeste são imagens colocadas no canal que vem nos trazer lembranças do nosso nordeste imagens reais e que faz parte da nossa história e mais aí esse casarão fica aqui no Ceará interior na região do Cariri não conheço a casa mas aí essa foto mandada para mim fica aqui no município que eu moro mesmo eu sou Pedro Serra aqui no município de Missão Velha interior do Ceará região do Cariri parece uma casa de engenho de coronel veja bem os detalhes aí da casa essa casa aí com esse alpendre tem o primeiro andar aquela janela lá é porque tem o primeiro andar quando é o primeiro andar é um sótão que tem esse sótão era para guardar alimentos para que é esconder de Lampião né dos cangaços na época segundo informações olha aí é essa esse alpendre aí de lado é bastante interessante olha esse casarão aí como é velho tem bastante portas bastante janelas é típica das casas dos coronéis aqui no nordeste esse homem está aqui no Ceará então lembrança realmente incrível essa imagem representa perfeitamente o nosso nordeste esse casarão aí é típica dessa lembrança dos coronéis dos engenhos é parece que está desabitada pelo desgaste da tinta mas está bem conservado o telhado está bem conservado as janelas ainda continuam é ainda tem essa cerca de vara na frente bem bem típica mesmo aqui no nordeste bem interessante mesmo é e aí você conhece um lugar assim você conhece um casarão dessa dos coronéis se você já conseguiu ver se você já conseguiu chegar no lugar desse daí se inscreva aí no canal dá aquele joinha para fortalecer comenta aí alguma coisa se você tem deseja comentar mas aí a lembrança é boa né que é que você achou dessa imagem eu mesmo achei muito legal muito legal lembro quando eu era criança eu ia para os engenhos mas as casas era dessa mesma forma desse mesmo jeitinho bem parecido mesmo não valeu o pessoal se inscreve no canal daquele joinha tchau e até o próximo vídeo valeu e aí 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 e aí